O Pai Eterno e Inepavel, Deus Invalível, Triador do Universo, das culminâncias do Teu Reino, do Trono do Teu Poder, do Alto do Pai, Teus Alistimíveis, tudo descobrem, tudo bem! Abençoe, Teus Filhos, com Saúde, Luz e Justiça, que Tua e Tua Glória, que de todo sempre o Cai, que o Cássio de Contoros do Pai! Meio dia em Brasólia! Pânico! 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 Vai começar mais uma tosqueira, é o Pânico! Muxa a descada e abra a torneira, vem fazer cocô! Quem for menino, tira o sapato e vai sentando pelo chão! Quem for menina, fica pelada e pinta no colchão! Pânicozinho! Pânico Zerta! Vai começar o Pânicozão! Tira a mãozinha da maçaneta e pega o meu garrafão! Tuo Brasileira! Dia 1º de novembro! Hoje é meio feriado, não é? É, a manhã é o dia dos finados! Exatamente... dia de finados... Hoje é de tudo uma coisa... Dia de todos os santos! Dia de todos os santos! É isso ai... É, everybody sent, everybody sent To clap your hands, clap your hands, everybody Muito bem, então seja bem-vindo no programa Pânico Sena Notícias e Informações O que abre e o que fecha é o feriado prolongado, uma pequena declaração Feriado do dia dos mortos, Sena É que o pessoal fique atento, levar as flores, pra não trazer dengue no cemitério É dengue? É, porque eu vou falar Quanto custa a flor no cemitério do Arazá? 20 reais, vira só Cemitério Israelita Cemitério da Consolação, o preço da cor velha de flores, Sena 200 reais O que abre e o que fecha a posse de gasolina Escolas estaduais Escolas internacionais Aeroportos Rodoviária Pedágios Hospitais Feiras livres Estradas Condição de tráfego Sancheia tem milhas voltadas Metrô Raposo Metrô, metrô, metrô Metrô, tá muita gente em caminho Raposo Tavares, Trejo Urbano Calminho Benção Tio, Benção Tio Tá muita gente em caminho Encerre o jornal, Sena Santaninho Palavras de otimismo com o bebê gigante Palavras de otimismo com o bebê gigante Esse é o famoso 16 sonelais Boa tarde pra todos Vamos lá Cansamo-nos de tudo Menos de compreender É isso aí, bola É isso aí Bonitas palavras Obrigado Combi, convida Combi Quem você convidou Combi, gravida Forte, João Dias Fala, Emílio, beleza? Belezinha Hoje não dá nem pra acreditar, mas é sério É sério isso, Emílio? Regina Duarte Regina Duarte Ela mesmo Regina Duarte está comemorando 50 anos de carreira Meu Deus, e ela era... Como é que era? Namoradinha do Brasil Namoradinha do Brasil Essa é top Eu lembro que ela é uma excelente atriz E... Viva a parcina Isso, me lembro de Malu Mulher também Márcio Várias cartas Tinha medo dela quando era pequena É isso aí, bichão Ela não é fraca, não Vou mandar uma boa no Twitter aqui E a tinta vai até? O Samir, Samir Palma Samir? Então vai, piada do Samir Pode ser, garoto chucho? Pode, pode Sei lá, está aqui no Twitter e está direto aqui Oi? Vamos lá Não, a M é diferente Uma mulher entrou no ônibus O Samir é bem caipira, não é? Ele é do último grau Onde ele é mesmo? Lá de Sorocaba Alô, Sorocaba Arrasa, Samir A mulher entra no... O Samir é de Rio Claro O Samir é de Rio Claro É de São Carlos É, gente Sorocaba É de Rio Claro Piracicaba Que o pai dele é aleijadinho Lá tem a coluna joada Alô, Samir Palma Uma piada de Samir Palma Vamos lá Mulher entrou no ônibus Encontra uma cartela de remédio no banco Qual o nome do filme? Desculpa a bola Eu me perdi aqui na... Uma mulher entra no ônibus e encontra uma cartela de remédio no banco Qual o nome do filme? Cartela no banco Aí tá o... A pega A pega tá cartela no banco É, remédio Cartela no banco Remédio Remédio Esqueceu uma cartela e encontrou uma cartela de remédio no banco Cartela, remédio, banco Qual o nome do filme? É, remediar Não sei, bola Esqueceram de mim Dramim 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 É ruim Dramim, dá um sono É bem ruim Você tem, garoto, Wilson? Vai, vai Dá um sono O que uma garrafa tava fazendo na rua? O quê? Um engarrafamento As outras Ô, brother Ô, brother Você ebola os negócios na sua cabeça Que não tem a menor noção em nexo É, copia, meu Copia da internet É, melhor Vai na internet É, não quero inventar As mulheres da leite Vou fazer o mil que chegue Elas são tão belas Vou comer suas panelas O solfite é malar Vou bater com uma bengala Já está na aula Começa Posita, posita Muito bem Estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan E hoje Uma convidada de muita categoria Nesta programação Uma convidada de alto luxo Eu vou lembrar aos ouvintes Que ela tem que ir embora Uma hora Farei um bloco Então, portanto, eu peço a todos Pra que façam as perguntas Muito Rapidamente Exatamente Pode ser ou não? Então, senhoras e senhores Estamos recebendo aqui Uma das maiores atrizes De todos os tempos Aqui está ela Comemorando 50 anos de carreira Regina Duarte Muito obrigado pela sua presença Regina Duarte Comemorando 50 anos de carreira Que beleza, hein? E 50 anos no topo No topo É muito difícil 50 anos no topo É, é no topo É, claro que é Como é que não é no topo? Então, eu me sinto sempre recomeçando do zero Artista, acho que é assim Ele nunca está satisfeito com o que já foi conquistado Ele sempre quer Cada trabalho é partindo do zero É um novo desafio Você tem que provar tudo de novo E é assim que eu me sinto cada vez Sério, é assim? É verdade Nada é definitivo Nada é garantido Nem pra Regina Duarte As coisas boas que acontecem na vida da gente A gente guarda no coração com muito carinho Mas cada novo trabalho É sempre assim Um grande desafio E gera sempre muita insegurança Porque a gente sempre quer mais O ser humano é insaciável A ganância A ganância Mas a ganância é de qualidade artística Mas nem, por exemplo Eu, se eu fosse Se eu fosse esses caras Da sua geração Da TV Globo Que começaram as novelas E hoje é o maior produto que para o Brasil Você vê, novela? Para mesmo Essa última novela aí Da Carlinha É, nossa Que coisa, né? Que foi isso? Para o negócio Aquela que você fez da Viúva por Sina também Todas as novelas assim Elas param o Brasil É um grande evento, né? Eu me sentiria muito Muito do gostosão Muito Muito Adorei Eu ia sair no Papa Móvel Tchau pra turma Papa Móvel Eu ia exigir Boa bola Eu exigir o Papa Móvel Se eu tivesse Só sentadão assim Aí é que mora o perigo, hein? A Regina precisa de um Papa Móvel Aí é que mora o perigo Por que Por que a manutenção do topo? Sei lá, entendeu? Mas eu acho que uma das coisas muito importantes a ser cultivadas É a humildade Eu acho que você não deve ser assim Ficar doidão, entendeu? Quando conquista alguma coisa Eu acho que é ótimo Que lindo Guardo aqui na estante do meu coração Mas Vamos em frente Porque Nada é definitivo, né? Mas hoje em dia a maioria fica, né, Regina? Hoje em dia a maioria fica, né? Pois é, mas é um engano E tem gente que vem falar com a gente e fala, né? Credo Opa! Opa! Mas você acha, Regina? Uma novela Você fala meio fugindo Mas sempre fala com a gente Não, a Regina sempre fala A Regina sempre fala Fala bem com o medinho Mas fala Gente A gente é profissional A gente tem que respeitar O colega Eu sei que vocês estão lá trabalhando Fazendo de vocês Imagina se eu vou deixar de falar Não Sempre falou Eu morro de medo Eu sei Rapidinho Por que você morre de medo? Se você não deve nada a ninguém Eu não devo Mas é que vocês são muito espertos Muito rápidos Muito inteligentes E adoram pegar assim Nas fragilidades das pessoas Pra fazer a piadinha Mas você não tem nenhuma fragilidade É, mas você Ai, eu tenho Todo mundo tem Viúva porcina não é Não pode ser frágil Raquel Clássico Helena Maria do Carmo Maria do Carmo Maria do Vale Tudo Era qual? Ô Regina, deixa eu fazer uma pergunta pra você A gente tava falando Né, que Dos cinquenta anos de carreira Que você tá comemorando E ela tá Levando uma peça chamada Raimunda Raimunda Que é Quintas e sábados Às nove da noite Não, sexta, sábado e domingo Né? Não, então Quintas e sábados às nove Sexta às nove e meia E domingo às dezoito horas Aqui no Teatro Raul Cortes Daqui a pouco eu vou passar o serviço completo Pra você Isso, peraí que você falou uma quinta que não tem Não tem quinta? É sexta, sábado e domingo Sexta, sábado e domingo Isso Quinta não Quinta não tem Sexta e sábado às vinte e uma horas Ou é vinte e uma e trinta? Peraí, sexta, vinte e uma e trinta Pouquinho mais tarde, né? Certo Vinte e uma e domingo às dezoito horas Perfeito Tá, teatro É dia, claro Seis da tarde Aquele horário bom Acaba sete e vinte Aí vai comer a pizza Vai jantar E gostoso Eba E assistir nós na televisão Ah, com certeza E assistir o Pânico em casa Tranquilo Então, você sempre foi uma pessoa Que você bombava assim na televisão Fazia uma novela de muito sucesso Aí você vai pro teatro Você dá uma Paradinha Você dá uma paradinha Você acha que isso faz com que O cara se mantenha? Porque hoje em dia Tem muita novela Precisa de muito ator É, o cara acabou de sair lá da Da Com o sucesso que fazia o gay lá Da Cristiane Torlone Como é que é o nome dele? O Marcelo Serrado Já engatou em Gabriela assim Uma novela na outra praticamente É, eu fiz muito isso No início da minha carreira Fiz mesmo Porque eu precisava, entendeu? Porque, na verdade Você é contratado E tem que ir Dar o gás É, se a emissora te chama Você tem que estar lá Hoje eu tenho a possibilidade Hoje, depois de 50 anos de carreira Escolher um pouco assim O que eu quero O que eu não quero Então eu pedi à TV Globo Licença pra fazer teatro em 2012 Ela me deu Eu volto em 2013 pra televisão Mas então ela sabia Que em 2012 Eu ia estar Depois do Astro Onde eu fiz a Clorraiala Eu pude Foi bacana, né? Mas ali o artista Dá tudo o que ele tem reservado Entendeu? Ele entrega pro público Tudo o que ele armazenou Então em Clorraiala Eu entreguei tudo o que eu tinha Aí eu falei Bom, se eu fizer um trabalho agora Em seguida Eu vou me repetir E o público percebe Então eu preciso dar um tempo Ir pro teatro Onde eu vou fazer novas pesquisas Onde eu vou me reabastecer De novos instrumentos De comunicação Pra poder surpreender novamente O público No meu outro trabalho Não é porque você cansou de novela Não Eu adoro novela Eu acho assim Quer dizer Novela cansa É pra dar um refresco mesmo Novela cansa Mas eu acho que Eu acho que a gente tem que descansar Depois, né? Vai ter muito tempo na eternidade Pra descansar Tipo a Avenida Brasil O pessoal trabalhou pra caramba Deu pra perceber na festa Que os caras não aguentavam mais Assim De tanto trabalho Gravou até no último dia da novela Eles gravaram Impressionante Impressionante Fenômeno, né? É Mas é bom Porque ali você tem um produto Que tá bombando Tá fazendo sucesso Isso alimenta Isso te nutre Você faz com alegria Vara noite Gravando externo Noturno Aquelas coisas E não é bom Quando acaba assim uma novela O cara fica muito triste Por exemplo Quando você fez Lembra que você fez aquele série Malu Moleque Foi também Parava pra assistir aquele série Nossa Eu fiquei muito triste O cara fica triste Quando vai ter que acabar Dá um grande vazio Na vida da gente Eu acordava de manhã E ficava assim Não sabia o que fazer Da minha vida Sabe O que faltava Ficou um buracão Na minha Ficou um buraco O costume de gravar É Aquele texto E aquela mulher Ela é muito intensa Grande Grande mulher Malu Mas a do Vale Tudo Também era difícil de fazer A mãe da Gloria Pires Era a Cioli Como que era Raquel Ascioli Raquel Ascioli Essa e a Viúva Porcina Não foram as que mais marcaram Não foram A Rainha da Sucata A Rainha da Sucata Mas a Vale Tudo A Vale Tudo mexia com valores O Brasil Era Mas é que era uma novela É muito especial Pra mim Vale Tudo é um clássico Não só No sentido Que meu personagem Era muito bom Todos os personagens Eram bons Os atores eram excelentes A direção ali Foi um acesso geral O Dette Reutman O Dette Reutman Você vendia sanduíche na praia E a Maria de Fátima queria ser rica Ai E aí vocês brigavam Eu lembro dessa novela Eu queria ser a Solange A Lídia Bronde Jornalista É Que namorava o caso Chegava os meninos É Aquilo era tudo Que deu certo Que estão até hoje Até hoje É verdade Estão casados até hoje Esse fenômeno Que eu queria entender um pouco Vamos dar um exemplo Nosso amigo lá O Tufão Tudo bem? Como é que você está? Ele Casa com todas as mulheres Que ele contra a cena Impressionante Todas Já aconteceu isso com você De você se apaixonar em cena Regina Assim De algum par romântico E aquilo tipo Isso está me incomodando Está batendo o coração mais forte Olha Eu acho que isso é bem possível Viu É É bem possível Mas aí a gente Sabe que aquilo é passageiro É Daquele momento Passa Você É bom até Que você crie Você tem encantamento É o Wilker É o Wilker É até bom cultivar o encantamento Com o colega Mas a gente sabe Que aquilo é passageiro Quando acaba Cada um vai continuar Se vivendo a sua vida Agora eu estou danado Ele casa mesmo Ele casa com todos Ele se apaixona Ele não tem conversa Eu também não posso falar muito Que eu casei cinco vezes É mesmo? É Mas aí que está Eu sou de um tempo Em que Em que Não tinha esse negócio De ficar não Ficava Casava Entendeu? Ficava Ficava mal falada É Exatamente Esse negócio De ficar namorando um monte Não pegava bem Então assim Ficava Namorava Casava Direto Muito bem Eu quero avisar agora Que a Regina Está com o Instagram É mesmo? Eu te sigo É um sucesso De louco Qual é Depois você me dá o seu É Regina Regina B Tem um B Tem um B Regina B Duarte B Duarte É Essa é a verdadeira O resto tudo é falso Tem mais de vinte Hein Regina Duarte Eu vou adicionar É Regina Eu gosto de caras Também E você Diz que você gosta De fotografar nuvens É Ah já gostei Agora já Já Parou com a loucura Você parou Eu já fotografei pé Tênis Não tem nada Para postar Vira a câmera Para o meu pé Tira uma foto E põe no ar Eu já fiz isso Menina Não é um absurdo Muito bem Dona Amanda Você tem pergunta Eu tenho uma pergunta Regina Você falou que Não pode enlouquecer E tal E você está há 50 anos Em algum momento Você enlouqueceu Você achou A pessoa mais legal Do mundo A pessoa mais importante Do Brasil Assim Sei lá Deu uma escorregada Mais estrelato Eu tive alguns segundos De estrelato Absoluta Mas ela Muita tentação É bastante Por exemplo Agora Olha que ano Incrível Ele vai passar 2012 Mas gente Eu estou passando Por tanta coisa bacana Tem a exposição Eu fiz um filme Chamado Gata Velha Indamia Estou fazendo Raimunda Raimunda No teatro Raul Cortes Em São Paulo É muita coisa Eu ganhei o troféu Mário Lago Em dezembro De 2011 Então é muita coisa Acontecendo na minha vida Eu estou completando 50 anos de carreira Tem um momento Onde você fala assim Segura Regina Cuidado Entendeu Isso aí Isso aí tudo passa O importante É o prazer É o prazer É a alegria De fazer Os teus personagens Tá em cena Então tem aqueles Mas você não pode ceder Eu não posso ceder Isso eu aprendi com meu pai Humildade é tudo Não pode acreditar nem o que falam bem Nem o que falam mal Exatamente É o segredo Que eu ia estar entrevistando Regina Duarte Ninguém Sabe quando eu era pequeno Sabe assim Muito fã Sabe como é que é assim De assistir Viu a porcina É louco isso na minha cabeça Por exemplo Foi a única pessoa Que eu pedi autógrafo Lá no Sesc Vila Nova Nos anos 90 De 91 a 92 Era uma festa que você estava Aí eu pedi um autógrafo E você me deu Agora uma bichinha Uma grinha Mas você me deu um autógrafo Ainda bem que eu odeio A pessoa se eu virasse as costas Agora Regina É o papel de homem que você fazia Você Ah vida é sonho Fazia um príncipe Isso 92 Eu era um sinho Fui lá pegar autógrafo Uau Aquela festa era linda O cara é chato Faz tempo Desde 92 Você vê o tanto que ele é chato Faz tempo Desde 92 Parabéns hein Regina Você está comemorando 50 anos de carreira Mas você começou muito cedo Nova Você começou muito nova Comecei com 14 anos 14 anos você começou a É Tá fazendo a conta né Não E você 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 é de Campinas É isso Eu sou de Franca Franca Meu pai Meu pai dava tiro de guerra Meu pai é militar Era militar Dava tiro de guerra E nessa época ele estava servindo em Franca E aí eu fiquei morando lá 3 anos Depois fui para São Joaquim da Barra E aos 6 anos ele Pôs pijama né No exército Quando reforma chama Pôs pijama Então aí você fez uma novela na TV Celso Não Calma Calma Eu fui para Campinas com 6 anos de idade Tá Aí Aos 18 Eu Eu fui chamada pelo Walter Avancini Para fazer a minha primeira novela Foi em 65 Então que você ganhou um prêmio Ganhei E aí você ficou sem receber E o Boni te contratou Eu li no livro do Boni Que beleza É isso aí É verdade Que você ficou 4 meses sem receber Eu tinha acabado de casar Eu tinha acabado de casar Sabe se a gente chora e se repete Aí você falou É aí você falou Não mas eu tenho contrato Aí ele falou 4 meses sem receber Não tenho mais contrato nenhum Não E desde então você nunca mais saiu da Globo Você começou Você montou a TV Globo Você é a pessoa que fez aquela televisão É eu entrei na Globo Acho que a Globo Ela começou em 63 62 4 4 64 64 E eu entrei na Globo em 68 Quer dizer bem no início No quarto ano de Globo Eu tava lá Chegando Com tudo Tarcísio Meira Glória Menezes Já se pegavam já E esses caras Me fala uma coisa Eu queria saber o seguinte Eu queria saber o seguinte Vocês lá Vocês lá Vocês devem ter muita Vocês devem ser assim Muito reverenciados Por ter feito essa emissora Você, o Tarcísio Meira Esses caras Francisco Cuoco A primeira turma da Globo A primeira formação Deve ter assim Vocês tem o que? Um museu Tipo assim Os craques Os craques da emissora Deve ter uma sala Uma homenagem Uma sala com quadros Não, não Que eu saiba não Mas é porque assim É uma coisa muito democrática Aquilo é tudo um time Não existe isso Porque ali se você puser a gente Tem que botar também O sonoplasta O câmera O diretor Gente, ninguém faz nada sozinho Eu sei Mas por exemplo O iluminador Eu lembro que eu só conseguia chorar Quando o Faia Que era nosso sonoplasta Botava no estúdio Tirava o som do microfone E botava no estúdio Uma música Sonata ao luar Por exemplo Do Beethoven Ele botava sonata ao luar E aí O meu olho enchia de lágrima E era um time Eu falava Olha, hoje Vou precisar de sonata ao luar Ele já sabia O iluminador pode acabar com a tua cena Pode acabar comigo Em todos os cintos Dizem-me deixar horroroso É verdade O editor pode tirar Na hora de editar O meu melhor momento Gente, aquilo tudo é Tudo um depende do outro Pra marcar um gol Todo mundo tem que estar junto Então não tem essa de assalto Não, sim Eu entendo É uma equipe que está fazendo Mas tem as pessoas que aparecem São vocês que representam lá O cara da gente que está lá É lógico Vocês que inventaram a novela Essa turma aí Que inventou a novela Que fez da novela O maior produto de televisão No Brasil é novela E o Brasil é o melhor do mundo em novela É A TV Globo fez um investimento Muito grande em telenovela Ela contratou os melhores autores Tirou gente da literatura Tirou não Trouxe gente da literatura Do teatro Do cinema Contratou Contratou os melhores diretores do país Os melhores atores Quer dizer, fez um timaço A partir daí Ela realmente Ela foi consagrada Como a melhor produtora De telenovela De Dramaturgia Teletramaturgia Teletramaturgia do mundo Vem gente de fora Toda hora está vindo gente Visitar os estúdios do Projac Para ver como que é feito E com a agilidade Com que a gente faz É a nossa Hollywood O que a gente faz em um dia Eles levam às vezes Três, quatro semanas Para fazer Impressionante Já tem tudo no esquema Boleta Nós temos perguntas aí de ouvintes Nós temos Eu tenho que fazer muito rápido hoje Que a Regina está O Papa Móvel está aqui na porta O Papa Móvel está aí Ela vai dar tchauzinho na paveta Não, não Ela vai fazer Via Cruzes Ela está fazendo vários Várias Ela tem pilates É uma e meia Exatamente Você faz pilates Você está brincando fácil Ah é muito só de hora Hoje cai um tombo Fiz uma fissura no cóccix Aí recomendação Não há nada a fazer Vai ter dor Para o resto da vida Faça pilates E tome um remédio Para dor Esse negócio Vai na farmácia E compra um daqueles Que não precisa de receita médica Agora faça pilates E realmente funciona Eu tenho uma fissura No cóccix Gente eu não podia Estar falando isso Para vocês Eu também tenho uma fissura Eu também tenho Uma fissura no cóccix Uma fissura diferente Gente me amou Meu Deus Eu sou doida Onde que eu fui falar isso? Agora eu já faço Já sei Eu já faço Olha Eu fiquei até vermelha Para Olha aqui Vocês vão ter que me jurar Aqui Não Essa piada morreu aqui Pode dar bastante risada E acabou Acabou Chega Chega Não vai sair daqui É uma veiculação só O Vagueto quer saber Regina Você sendo filha de militar Foi difícil se tornar atriz Seu pai te incentivou Naquela época o ator Era meio maloqueiro Era tratado como Era difícil Ele e minha mãe Minha mãe era professora de piano E ele era um artista Eu acho que meu pai era um militar Que no fundo era um artista frustrado Quando ele percebeu que eu tinha vocação Ele ficou muito entusiasmado Porque era como se eu realizasse O que ele não tinha conseguido realizar Entendeu? Que legal Aí foi bacana Ele enfrentou a sociedade na época Me dando a maior força sempre Entendeu? E a única coisa que eles mantiveram Até o meu casamento Era Eu estava sempre acompanhada Ou pelo meu pai Ou pela minha mãe Ou pelos meus irmãos Eles diziam assim Não A gente deu uma formação séria Mas a gente nunca sabe Esse ambiente é muito mal falado Então você nunca vai estar sozinha Eu nunca estive sozinha Em nenhuma circunstância Era uma coisa deles Ou eu Ou um irmão Ou um primo Um parente Um vizinho Até um vizinho De confiança Eu estava sempre acompanhada Até o dia do meu casamento Sério? Mas mesmo Mesmo Já assim Estando na televisão Tinha esse problema Do pessoal falar É atriz É louca É um presta Tinha Naqueles anos Tinha Gente Era horrível Nós nem tínhamos carteira profissional A nossa carteira era de comerciário E era considerado É Mas artista é louco Mas o Regina Mas o artista Não é um cara normal O artista é meio louco Meio louco Mas quem não é louco, gente? Não O artista é doido O artista é mais Você não pode ter um neurocirurgião louco Não pode Desculpa Mas dizem que são Louco em que sentição? Na hora de operar, não Não tem Não tem Na hora de operar, não O artista é louco Claro, não Na hora de cuidar do seu dente Ele tem que estar a sério Agora, fora daí, meu amor Ele pode enlouquecer a vontade Sim, mas o artista nunca está na Que isso? Ele nunca está na normalidade Isso é um mito, gente Isso é um absurdo Não, não Olha, eu conheço artistas super sensatos Muito mais sensatos do que qualquer outro No mundo dos artistas No mundo dos artistas Porque o artista A coisa bacana da arte Eu acho que é com todo mundo assim Muda a tua vida Ele muda A arte muda a vida dos normais Por exemplo, quando você assiste um filme É Sempre tem aquele filme Ou uma peça de teatro Que marca Ou um livro Que você lê aquilo e fala Meu, isso aqui é Minha vida é esse negócio E só um louco pode fazer isso Não é um cara normal Que faz isso com você É, eu acho que o artista Ele realmente tem uma sensibilidade extraordinária Entendeu? Para traduzir a realidade Através de um filtro Que você pode chamar de filtro da loucura Entendeu? E é interessante isso Porque eu acho que realmente A arte é que faz com que você saia do plano Da normalidade Da realidade Claro E você leve para um outro estágio Que é um estágio que te dá Outras emoções Que às vezes a vida real não te dá Prazer Dá loucura Posso ter que dar um exemplo, Emílio? Em cima disso É Você está assistindo uma peça Alguma coisa E tirar um negócio Cara, eu queria muito estar fazendo isso aí Eu sei fazer isso aí muito bem Caramba Isso tem a ver comigo Isso tem a ver comigo Sou eu Sou eu Não é bom Eu adoro A arte é isso É algumas vezes eu assistindo peça Alguma coisa Vamos passar para a pergunta Por isso que você tem que ir ao teatro Por isso que você tem que ir ao cinema É A carga Ai muda Vamos lá Gabriel Chacon Ele quer saber da Regina O que você acha dos ex-BBBs que fazem novela Odeia A Regina não Pelo amor de Deus, gente Por favor Hoje em dia também qualquer um é ator, né Regina? Não, mas isso é Por que não? Qualquer um pode ser ator Eu acho que sim Tem coisa boa e coisa ruim, né? Eu fui descoberta pelo Walter Avancini Em 65 Na TV Celso Porque eu tinha feito um comercial Eu era uma garota propaganda Então Ué, por que não? Né? Eu acho que a gente não tem que ter preconceito Porque quem é bom fica Quem não é passa Dá uma passada Então eu acho que O tempo que vai dizer Quem merece permanecer, entendeu? Artista Com seu valor ou não Então eu acho que As oportunidades O sol nasce pra todos Eu acredito muito nisso O sol tem que nascer pra todos As possibilidades tem que estar abertas pra todo mundo Não é porque a pessoa foi BBB Que agora as portas vão ser fechadas pra ela Se ela quer tentar A carreira artística Ela tem que ter uma oportunidade Se ela for boa, ela vai ficar Se ela não for Mas você assiste um BBB? É pergunta de internet Vamos lá A cara que ele fez Prazer em 22 Pergunta pra Regina Se você No começo de carreira ou mesmo Depois você já chegou a rejeitar algum papel Fala, não, isso eu não faço Não me lembro Às vezes eu até tenho algumas dúvidas Em relação ao papel Mas aí Eu peso muito as qualidades também As oportunidades que ele pode me oferecer Em vários níveis E aí Eu já me peguei assim Fazendo um trabalho de apaixonamento Por um personagem Às vezes até um personagem Que eu critico no início Mas que eu acabo Virando advogado Virando advogado de defesa dele Entendeu? Porque eu tenho que fazer com verdade aquilo Então eu acho que depende muito Do grau A capacidade que o artista tem Se apaixonar E de defender seu personagem Pra que ele pareça O mais sincero possível Pra que o público também Possa É Vir junto Se apaixonar também por ele Eu posso fazer uma? Não Não, é que hoje eu tenho pouco tempo Eu tenho uma boa aqui Eu pensei muito na Perugouro Eu falei que ia ser rápido Eu preciso Eu preciso fazer essa pergunta Ai gente, eu volto Eu volto, hein Daqui uma semana eu volto Por favor Eu preciso fazer essa pergunta A sua filha faz parte de uma geração Que particularmente Acho que é meio a minha idade também Mais ou menos Mais ou menos Ela regula com a minha idade Regula com a minha idade Não, regula sim Na época que eu era moleque Quando eu assisto a moda Que foi a primeira novela Da filha dela e tal É E eu me recordo Que essa menina Adriana Esteves Que ela começou a trabalhar E é da mesma turma Me parece que é da mesma turma Da sua filha É verdade Não é? Começaram mais ou menos Na mesma época Na mesma época E ela foi apedrejada Naquela novela Renascer Que a crítica Desceu para o menino Ficou em depressão Me parece E hoje ela deu Uma mega volta por cima É E eu queria saber Se isso realmente foi verdade Ela ficou muito triste Na época Que ninguém falava Que ela era uma boa atriz Coitada da menina Na época A Adriana ralou muito É incrível Mas assim Sempre Eu gostei Sempre gostei muito dela Sempre fui apaixonada Pelo trabalho dela E Essa Essa última Minissérie que ela fez Que era a história Daquela cantora I Help Foi a Ela era casada Com o Fabio Função Dalva Dalva Ali ela arrasou Ali eu senti Que ela estava Num grau de maturidade Na ponta dos cachos Aí claro Que quando ela veio Agora com a Carminha Ela arrebentou Arrebentou mesmo Ela estava entregue Visceral Tinha uma atriz Entregue Ao seu personagem A sua função Sem nenhum pudor Se jogando Em cada cena Isso é lindo Emocionante de ver Nossa Adriana Eu fiquei muito feliz De ver como ela Como ela Desempenhou Maravilhosamente Visceral Eu posso Muito bem Mas vocês são Então A Carminha Tinha uma energia Carminha Que Carminha Tá E você já fez Personagens com Energias ruins Tipo Vilva Porcina Quando você faz Um personagem Você fica meio Na bad Depressão Você se sente Meio mal No seu dia a dia Por viver Tanta maldade Nas gravações A gente separa Eu acho Que tem Alguma coisa Que fica Mas é até bom A gente até cultiva Mas é muito mínimo Sabe Eu lembro que Quando eu fiz A Porcina É As pessoas diziam assim Nossa Você tá argumentando Igual a Porcina Eu não queria perder Uma discussão Qualquer assunto Eu queria sempre ganhar E a Maria do Carmo Também era assim Isso era Mais a Porcina É E a Porcina Gritava Ela não queria perder Nenhuma conversa Ela queria sempre Dar a última palavra É mas ela tinha O charme dela Com certeza Mas eu também Peguei um pouco Isso dela E a minha família Dizia Nossa Você tá impossível Não quer perder Uma Hoje você teria Problema com elas Gritando com a empregada Com a mim Que horror Lembra que era Escandalosa Ela gritava Com a empregada Que nem uma louca Muito bem O Silas Quer saber Quem te deu o título De namoradinha Do Brasil Olha E Eu acho que foi O Daniel Filho De repente Porque Foi ele que Escolheu esse título Ele junto com Vicente Cesso Que era o autor Da novela Minha Doce Namorada E aí A partir daí A novela Fez muito sucesso Foi uma novela Que lançou Horário da Sete Até então Não havia Horário da Sete A novela da Sete Fez muito sucesso E a partir daí As pessoas começaram A me chamar De namoradinha E quando a Veja Fez as páginas Amarelas Comigo Já em 75 Mais ou menos 74 75 Ela já me chamou De a ex-namoradinha Do Brasil Aí pegou Mas aí você quis Sair da televisão Você não queria mais Ser a namoradinha Você não pediu Para a Globo Para dar um Estica Não Não era nem uma O título Eu achava Super carinhoso Para mim Sempre foi símbolo Da minha relação Amorosa Com o público Que acompanha Meu trabalho Na verdade Meu problema Era com aqueles personagens Que se repetiam Sempre muito doces Muito passivos Muito submissos Dependentes Dos homens Dos pais Dos namorados Dos maridos E isso era Que eu queria romper Um pouco E umas mulheres Mais contemporâneas Mais autossuficientes Mais independentes E isso acabou Acontecendo Então Mas o título Namoradinha do Brasil Eu sempre guardei Com muito carinho E eu sei Que já não combina Mais comigo Eu não tenho Mais idade Para ser chamada De qualquer Porque a Maneira Está guardadinho Aqui no meu coração Para sempre Pode ser a tiazinha Do Brasil O Thiago Barros Ele queria saber o seguinte Após você fazer Três Helenas Do Manuel Carlos Esse personagem Já ficou desgastado Para você? Não Não De maneira nenhuma Acho que as Helenas São mulheres bacanas Assim Que tem muito a ver Com Com a mulher brasileira Eu acho que O Maneco Ele pega mesmo A essência Da mulher De classe média Brasileira E coloca Todas as características Dessa mulher Naquele personagem Ela é sempre Uma mãe Preocupada Abenegada Comete até Alguns absurdos Mente Chega até Virar uma Meio que vilã Que ela fez Por exemplo Com a filha Ela fez com a filha O que ela fez com o marido Para dar o filho Para a filha Ela tirou o filho Do marido Olha que loucura Então assim Coisas muito Contraditórias Muito polêmicas Mas são personagens Que não se esgotam Não Elas estão aí Sempre Se eu for chamada Um dia Para fazer mais uma Helena Ou pelo menos Não precisa nem ser Helena Qualquer novela Do Maneco Sabe Qualquer personagem Nas novelas dele Eu adoro Garotuxa Você que é um noveleiro Você está excitadíssimo Você está excitadíssimo Eu vou deixar Hoje você fazer uma pergunta Finalizar Você já fez tantas novelas Tantos personagens TV fama Eu queria saber Tem algum personagem Que você pensa assim Numa próxima novela Eu queria fazer isso Isso eu não fiz ainda Tem alguma coisa Que você não fez Vai lá Tá vendo Que pergunta É É muito jeito Tipo assim Garoto Vou reconsertar Sua pergunta Deixa A pergunta é minha E você já fez Então dá licença Vai para o salão de beleza Irmão Que eu estou no lugar Para fazer unha Eu vou falar uma coisa Vocês vão achar Que é oportunismo Talvez Mas não é não Na verdade Isso que eu estou fazendo No teatro agora Eu nunca fiz em televisão Se você for ao teatro Assistir Raimunda Raimunda Você vai ver Que você nunca viu isso Você vai ver lá Essa menina Essa jovem Que eu faço Que eu faço a trajetória Que eu faço a trajetória toda dela Que sai do Ceará Passa pelas barrancas do Rio São Francisco Chega no Rio de Janeiro Através de trabalhar num circo E aqui no Rio Conhece um costureiro famoso E casa com o Playboy E depois acaba casada com um senador americano em Washington Esse personagem vocês nunca viram Entendeu? E toda essa trajetória E como ela vai vivenciando essas situações todas Isso só no teatro Só se você for ao teatro do Raul Cortez Sexta, sábado e domingo Vai ver Raimunda Raimunda Boa dica Agora deixa eu fazer uma pergunta pra você Eu sei que você tem que ir embora Mas eu Eu não quero ir embora Eu sei que você não quer Mas precisa Precisa foi combinado e tal E a gente vai te liberar Mas as empresárias estão aqui Regina, você acha Por exemplo Se a gente for ver bem a novela O que que acontecia? Antigamente existia o que? Aqueles dramalhões e tal Era uma coisa muito exagerada Era muito carregada a novela A interpretação e tal Depois ela passou mais ou menos A ser um retrato do dia a dia Do cotidiano e tal A novela eu tô falando Essa novela das nove Que é a que dita a moda De uns tempos pra cá Parece que os caras estão querendo O telespectador Tá querendo ver aquelas interpretações Aqueles personagens meio fictícios mesmo Tipo esses vilões Muito fortes Que tem agora E que fazem sucesso Você acha que tá voltando isso? A gente vai voltar a ter esses dramalhões Essa coisa O corno que é muito corno O corno A vagabunda Que é muito vagabunda Maniqueísmo absoluto Você acha que isso vai voltar Que a gente quer essas emoções mais? Eu acho, eu acho Porque de realidade A gente tá cansado, né? Tá aí nos telejornais O mundo, a vida como ela é Entendeu? Eu acho que a novela É exatamente A exacerbação do sonho É o sonho levado às últimas consequências Que faz com que as pessoas Possam se prender Se distrair E sair um pouquinho Daquela coisa real Então Seria A Fazer A viúva porcina lá O senhorzinho mal Era um negócio que Eu quando era pequeno Imaginava que normalmente Tinha pessoas daquele tipo ali Entendeu? Muito bem É, não é? A criança Aquela roupa Queria agradecer muito A presença Às dezoito horas A peça é do Francisco Pereira da Silva Direção da Regina Com a Regina Duarte O André Cursino Gustavo Rodrigues No Teatro Raul Cortes Rua Doutor Plínio Barreto 285 na Bela Vista Vou dar um número aqui Pra você ligar e já reservar 32541700 Regina, obrigado Você ter vindo Obrigado, obrigada Sucesso pra você Obrigado E parabéns Vamos de música então Bora Se você apagou Se você apagou É problema seu, Gabiru Não enche o saco dele, não Por que que vocês gostam de fazer bullying? Gabiru Por que que você gosta de fazer bullying, Gabiru? Eu não vou fazer bullying com o Evandro É, não faz Não, com ele não Por que eu vou fazer bullying com você? Por causa de que? O que é que houve dessa vez? Só vou tirar? Quer fazer bullyingzinho Só foi o começo pra ele lembrar Tavam colocando o seu texto aqui Só pra ele lembrar Você chorando Você chorando Ah, o bissexual maravilhoso Não Não Por causa da barata Isso aí só tem papelão E esse, meu bem? Sei, sei Então coloca aí, Emílio Não Não vou colocar Alô Alô Alô, quem fala? Eduardo Eduardo Fala, Eduardo Beleza? Onde você mora? Moro em Guarulhos Guarulhos Você ligou pra quê? Prêmio Tu quer falar com a Amanda, hein, Emílio? Amanda Ramex? Eu Amanda Ramex? Eu Pode falar, Amandinha Diz Ô, Amanda Você me Me aceitou no Facebook Falando que não era você, claro Não sou eu Não sei Desconhecido, querido Qual é o Facebook? É Amanda Ramal? É, Amanda Ramalho Joinha ou compartilha? Amanda Ramalho errada É Amanda Ramalho É Amanda Ramalho, tá? Não, você tá no fake, irmão Até Amanda tem fake Esse é fake É Amanda Ramalho? É, Amanda Ramalho Facebook quanto comba Amanda Ramalho Ramalho É para fãs? Só para fãs Me curte Eu não aceito desconhecido Me curte, por favor Só os amigos mesmo Eu curti A foto dela lá, tudo Mas é fake, é fake Mas não é, querido Não sou eu Desculpa Não é você? Eu tenho uns 10 Twitter falsos Nenhum Eu não tenho Twitter O que é isso? Eu quero ela, Emílio Eu quero ela Facebook.com Barra Amanda Ramalho O que você quer da Amanda? Você quer dar um pé Minha nela? Eu quero dar um pé Nela, lógico Você acha Amanda gostosinha? Lógico Qual a parte do corpo da Amanda Qual a parte do corpo da Amanda que você mais Isso, isso Almeja 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 A bundinha da Amanda E o corpo desejando A bundinha da Amanda Porque só um tapinha Na bundinha da Amanda Muito bem O Segueta tá aqui hoje Fala Segueta Segueta gênio Pera aí, ó Agora com o Segueta Fala aí, Segueta E aí, boa tarde a todo mundo aí da Jovem Pan E é uma satisfação enorme estar aqui Faz tempo que eu não vinha, né? Tá vendo? Sou lá de Francisco Morato E estamos aí Altas Aventuras Pra chegar até aqui Posso fazer uma pergunta? Quantos presuntos lá Com esse negócio Nossa, cara Já matou três Três? Três, cara Gente, cuidado na rua aí Fica dando bandeira E aqui já matou quatro, hein? Tá babado Não, tá matando aí Um monte por dia E a banda? Como é que tá a banda? Tá, estamos Agora a gente tá um pouquinho mais de férias aí Porque também tô fazendo uns cursos de música aí Estamos aí Muito bem Dá uma palinha ou não? Cê canta? Opa, dá pra quebrar o galho O que que cê canta? Pode ser um Timaya aí Vai lá, vai lá Ao vivo Vamos lá Trago essa rosa Para te dar Trago essa rosa Para te dar Trago essa rosa Lulú Santos Para te dar Lulú Santos? Não, não Lulú Santos vai falar É o programa lá Olha, eu achei muito legal Super afinado Mas eu tô Vejo muito isso no Ídolos Essa música Você não teria outra do Timaya Pra eu poder avaliar melhor? Outra Se Lulú também queima A piora Nada Nada Que horror, hein Vídeo Vamos me casar Olha como ele fala Fala por favor, Lulú Olha Eu admiro você Eu admiro você Você tem talento Muito bem Vamos embora Vamos embora Vamos embora Beleza Pra todo mundo Traz a banda aí Vamos fazer um Vamos fazer um unplugged Aí sim Vamos fazer um unplugged Todo mundo lá é igual O tribo de Já Também É mais na fita Não Tem mais dois cegos lá Então é tribo de Jú Onde tá a tribo de Já? Tem três cegos Sumiu Tribo de Já É muito bom Tem três ceguetinhas contigo? Tem três Comigo três, né? Eu vou embora, Gabi Muito bem, gente Nós estamos indo embora agora Amanhã não teremos pânico Porque é uma tradição É uma tradição No dia de finados Não, não tem No dia das almas Sexta santa e finados Finados É, finados Sem bacharia É, não sei porquê É uma tradição Mas a gente fica feliz Que não veio pra lá Eu e a Tacena no batuque Só no batuque Irmão, alguém perguntou Alguma coisa pra você, velho Respeita o dia do finado Aí você põe a Rogéria No meio da treta Que Rogéria? Rogéria é tua avó Vai, fica, tá, Rosana Vai, Rogéria e Clóvis Bornai É, Rogéria e o Clóvis Bornai Ah, não Até tu Muito bem Tchau, gente Amanhã estamos de volta Bom feriado Amanhã não tem programa Na segunda a gente volta Sexta tem o Pânico na Band E a Reprise E no domingo o programa ao vivo Boa, boa Tchau, tudo de bom Bom feriado aí pra todos Valeu Terminou 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 Mas já terminou Terminou E eles Não desistem Se já terminou Vamos acabar Já está na hora De encerrar Pra que já almoçou Pode aproveitar E sair Acabou mesmo Acabou Acabou mesmo Acabou mesmo Acabou mesmo